Cada vez mais a imigração que acontece entre vários países vai necessitar de mais e mais vacinas e nós queremos estar preparados para abastecer o nosso mercado e também para sermos exportadores de vacinas para todo mundo. Essa castena de imigração, ministro, tem algumas doenças que o governo teme que cheguem ao Brasil especificamente com esse movimento, já que o senhor falou que há um risco? Nós temos aqui, recebemos poucos imigrantes relativamente no Brasil, mas é claro que existem doenças como a cuqueluche que está voltando no continente norte-americano, a febre amarela que está voltando aqui no nosso país e outras doenças que em tese estariam já controladas e passam a retornar. Então, a vacinação é fundamental, melhorar as vacinas no sentido de que elas tenham um efeito mais permanente também é fundamental e por isso investimentos serão feitos maciçamente. Neste governo já investimos 200 milhões na FUNED, que é o Laboratório Público de Minas Gerais e continuaremos investindo na Fiocruz, no Tecpar, no Butantan, para que o nosso parque de produção de imuno biológico seja o mais eficiente e mais competitivo do mundo. Ministro, com relação a cobrança da conta dos planos de saúde, para quem é assegurado, quais são os principais entraves nessa discussão e se vocês têm um prazo, trabalhando com algum prazo? O ressarcimento de despesas médicas feitas pela rede pública a pessoas que detêm planos de saúde, ele está sob responsabilidade da Agência Nacional de Saúde, é feito através da ANS, por controle e cruzamento de informações e o que se propõe é que haja um sistema simplificado, onde o prestador do serviço hospital que prestou o serviço possa, ele mesmo, se ressarcir desses valores. Isso depende de uma aprovação da Agência Nacional de Saúde e Suplementar e está em discussão lá. Isso não passa pelo Congresso Nacional, ministro? Poderá, dependendo da solução que for adotada, poderá necessitar de uma legislação própria, mas em tese, no modelo que está proposto, não. Ministro, o professor Caril comentou sobre ampliação de vacinação de influenza para o ano que vem, tem mais grupos que podem ser incluídos na vacinação do SUS? Exatamente, nós estamos ampliando de 60 milhões de doses para 80 milhões de doses de influenza para 2018 e, evidentemente, haverá uma ampliação do público a ser coberto por essa vacinação. E, para isso, como bem no assinado hoje, quando o dinheiro vai ser realmente repassado para o Instituto Contentão? O dinheiro já está empenhado e disponível para o repasse. Não há nenhuma... Nós, do Ministério da Saúde, estamos com todos os nossos pagamentos absolutamente em dia. Essa questão da judicialização da saúde, ministro, tanto o senhor como o governador criticaram bastante. Como o governo vai fazer para inverter essa questão? Quais as medidas efetivas? E quanto o governo acha que vai ter um resultado mais efetivo? Assinamos um acordo com o Conselho Nacional de Justiça, disponibilizamos uma base de dados via PROAD do Hospital Serio Libanês, que poderá ser consultada pelos magistrados que desejarem e ele terá uma opinião médica sobre uma demanda jurídica que foi estabelecida e, assim, poderá decidir, tecnicamente, se desejar consultar esses recursos que estão disponíveis. Nós esperamos que, com isso, possamos reduzir o número de decisões que, no ano passado, custaram 7 bilhões de reais aos cofres de Estados, Municípios e União. Essa regra da receita já está valendo? Essa nova regra da receita médica já está valendo? Nós aprovamos na Comissão Tripartite a modelagem e está sendo finalizado o modelo do receituário. Quais devem ser esses grupos novos para receber a vacina da influência? A nossa área do Programa Nacional de Imunização definirá conforme a disponibilização efetiva da vacina. Ministro, qual o impacto que esse investimento tem na produção de vacinas fundamentais dentro do calendário de imunização da rede pública de saúde? Bem, nós estamos aqui dispondo recursos que permitirão a renovação de parte do parque tecnológico do Butantan e, com isso, outras áreas estarão disponíveis para ampliação de produção. O Instituto Butantan definirá e os próprios fatos definirão quais as vacinas que terão que ser produzidas em maior ou menor quantidade. Como nós temos agora a definição, por exemplo, da vacina da febre amarela, que está sendo produzida em escala máxima de produção para que, eventualmente, numa necessidade, nós possamos ter disponível. Nós já temos o estoque, a situação está agora sob controle, mas é nosso dever estar prontos para qualquer emergência. Então, isso muda, evidentemente, as prioridades de fabricação. Eu espero que o Butantan esteja pronto para atender o Brasil em qualquer emergência e, se não, no nosso Plano Nacional de Imunização, com a vacinação permanente que é feita em torno de 7 milhões de doses distribuídas mensalmente para a nossa rede de unidades de saúde em todo o país. No momento, então, não há falta de vacina para a febre amarela em todo o Brasil? Não. Nós temos um bom estoque de vacinas. Já distribuímos aproximadamente 10 milhões de doses de reforço. Lembrando que a febre amarela está no nosso calendário normal de vacinação. Ela está disponível em 19 estados para vacinação regular. E essas doses que foram estabelecidas foram doses de reforço para bloquear o foco que está estabelecido na zona da mata de Minas Gerais. E os municípios do entorno da zona da mata já estão com mais de 90% de cobertura, o que nos garante a expectativa de que, com este aumento de imunização, o número de notificações de febre amarela irão se reduzindo pouco a pouco até que nós possamos ter o assunto totalmente controlado.